MÚSICA Mil pessoas, não eu não diria mil pessoas, mil bandidos, travessidos de não ser protestantes, e arrancaram 20 pivôs de irrigação da propriedade, transformando num monte de ferro velho. Destruíram toda a área de instalação elétrica, derrubaram os postos de rede elétrica, destruíram as bombas, motores e tubulações de captação de água do rio Arrojado. O cenário é de devastação. Há motivo para fazer um protesto com esse grau de violência e criminosa destruição? Senador, essa fazenda trabalha dentro da lei. Eu não conheço, trabalha dentro da lei, com todas as autorizações de funcionamento, outorgas do uso da água, gera desenvolvimento, exportação, impostos e empregos, onde antes nada existia. Nós estamos vendo em várias áreas a concessão de autorizações de supressão de grande proporção de desmatamento do cerrado, e também de grande proporção de quantidade de captação de água para empreendimentos situados em territórios, em terras, que, em tese, podem ser terras devolutas. Por isso a necessidade de se passar a limpo essa realidade dessa região. Então, se pensa que está tendo monitoramento da qualidade da água através dos prestadores de serviço, que estão fazendo o que manda a portaria 05, consolidada, que está, inclusive, em revisão, mas não se está monitorando o que está se consumindo na região. Tchau, tchau, tchau. A gente precisa do cerrado não é só para essa geração, a gente precisa para que outras gerações possam usufruir, fazer o sustentável manejo desse cerrado. Então, ser guardião do cerrado é pensar em nós, nas crianças, nas gerações presentes, nas futuras gerações e em toda uma sociedade. A gente sabe que o mundo é globalizado e o cerrado que a gente preserva aqui, e o apuro que a gente preserva aqui, ele consegue chegar em vários lugares. As águas que os rios, que os riachos oferecem, ele consegue saciar sede de milhares de pessoas daqui, de São Francisco e de outras regiões. Então, somos guardiões cerrados porque somos guardiões da vida e acreditamos que a gente precisa de usar os recursos naturais de forma sustentável. Então, essa é a nossa bandeira, é a nossa causa. Esses grupos que a gente conhece como povos e comunidades tradicionais, eles têm um domínio, um sistema de conhecimento que foi sendo elaborado ao longo de séculos, de acompanhamento dos ritmos dos sistemas naturais. Então, eles vêm conduzindo um grande experimento de adaptação dos seus sistemas de produção às condições ambientais. E isso hoje tem um valor inestimável, não só para o Brasil, mas para a humanidade. A humanidade se beneficia desse conhecimento gerado ao longo de séculos e que pode nos dar muitas indicações, hoje, para aquilo que a gente conhece como sistema de conhecimento científico, de outras alternativas. Porque, com eles, a gente pode aprender, em um curto espaço de tempo, um conhecimento que foi acumulado ao longo de séculos. E eu acho que é isso que, quando a gente desaloja essas populações, vamos dizer, retira o território, seus territórios tradicionais, impede que eles conduzam seus modos de vida, a gente também está perdendo esse conhecimento. Onde a gente tem proteção efetiva de natureza do ambiente é onde a gente tem os povos e comunidades tradicionais. Então, é inegável a comparação da função ecológica, da presença de uma comunidade tradicional com uma monocultura de produção de qualquer tipo de alimento ou, enfim, commodity, seja lá o que for. Nossa população cresce muito a cada ano. Assim, também cresce a necessidade de produzir alimentos. 15 milhões de brasileiros cuidam da agricultura. Há um grande esforço para ajudá-los. Mecanização Adubos Armazéns Transportes Créditos Quando a gente olha os programas governamentais da década de 70, 80, que eram estímulos exatamente para a ocupação dessa área do Brasil central e muito motivado também pela necessidade de ocupação dessa área, mas também de dar vazão para grupos de agricultores que vinham, sobretudo, do sul do Brasil, onde já não existia mais tanta terra abundante. Eram grupos familiares, a terra foi sendo dividida, então as propriedades foram ficando muito pequenas e que encontraram aqui um pacote de incentivos, né? Alguns desses incentivos também apoiados por outros países que demandavam produção agrícola por parte do Brasil. E a gente vê agora uma replicação desse processo exatamente para essa região do Mato Piba, né? Para essa nova fronteira do desmatamento, com um papel novo que foi a articulação de todo esse setor da soja em cima dessas companhias, né? Das traders, né? Que fazem a negociação internacional desses grãos. Então a gente vê a agricultura, ela sempre foi, né? A agricultura, quando eu digo aí agricultura e pecuária, né? É um fator importante nas transformações do cerrado, mas o processo que a gente observa agora, além dele ser muito rápido, ele é muito intenso também na utilização dos insumos, na utilização de recursos hídricos e avança exatamente sobre esses últimos remanescentes. O que marca muito o cerrado é a sua heterogeneidade. O cerrado é esse gradiente, essa mistura de fitofisionomias. E esse processo de ocupação da agricultura, para ele dar lucro na forma como ele é feito, ele precisa de grandes dimensões. Uma situação de muita preocupação é a chamada grilagem verde, onde as fazendas, elas colocam as suas reservas legais em cima dos territórios tradicionais. E aí as comunidades, além de não poderem ficar na área, porque estão entrando com medidas judiciais para a retirada dessas comunidades que ocupam secularmente as áreas, também existe uma situação de impedir o uso da área pelas comunidades e de assegurar, então, esse território como se fosse um território de proteção. O que não é real. Isso precisa ficar muito claro sobre uma responsabilidade do Estado que é pré-amente, porque senão os conflitos vão se agravando e as injustiças socioambientais vão acontecendo, como reintegração de áreas e disfunção de comunidades, como cercamento de acesso a áreas, como redução dos territórios tradicionais, além de ameaças e outras e outras violências que acabam sendo perpetradas. Então, nós acompanhamos vários casos de reintegrações de posse contra comunidades feitas por fazendas, que têm indício de devolutividade e nós já entramos com várias medidas para que não seja assegurada aquela garantia para aquele fazendeiro, e sim para a comunidade. E existem casos que são gritantes na região oeste e que precisam de uma posição e de uma prioridade na regularização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL